Olá gente, hoje eu vou falar sobre esse cacto que vocês estão vendo no vídeo. Um dos nomes que ele é conhecido é como cacto de rosa. A origem desse cacto é do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Esse cacto ele gosta de clima quente, então o local que você deve deixar ele é onde pega a maior parte de sol. A rega, eu rego ele uma vez na semana. Quando está no calor, no verão, você acaba regando ele mais vezes. Mas quando está no inverno, rega menos vezes. Mas para saber se ele precisa ser regado ou não, é só você colocar o dedo na terra. Aí se estiver seco, aí você rega ele. Esse cacto, ele dá floração, ele dá flores. Esse daqui, por enquanto, ainda não deu. Mas a floração dele dá em agosto ou outubro. E a cor da flor dele é rosa, branca e amarelo. As flores saem, onde tem essas bolinhas aqui. Onde tem esses espinhos aqui. É por onde saem as flores e por onde saem os filhotes. A forma de propagação dessa espécie, fazendo muda, é através de muda, dos filhotes. Como vocês podem ver, ele está cheio de filhotes. É só você pegar um filhote desse. É, você pode colocar luvas na mão para não acabar furando. Ou uma pinça, se você tiver. Com cuidado para você não se machucar e não machucar a planta também. Aí você pega ele e gira. Que sai facilmente. Depois é só colocar na terra. Regar. Esses daqui foram mudas que eu fiz. Eles já estão pegados. A flor desse cacto é uma flor noturna. Então, para você ver ela aberta, você tem que se lembrar que ela abre de noite. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se você gostou desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo.